O que é que eu faço? 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 Na moral agora eu faço o frio que é fenomenal Só que é fenomenal, você é fã do fenômeno Tá ligado só que cê não entende o sinônimo Entende da portuguesa, não entende do Brasil Bagulho é dando rajada, tipo tiro de fuzil Pra ficar esperto, aí cê passa mal Minha rima na tua mente é igual bala de parafal